e estão abertas desde quinta-feira as inscrições para vagas remanescentes na rede pública de ensino. De acordo com a superintendência regional de ensino em Pouso Alegre, após cadastramento no site, pais responsáveis e alunos maiores de dezoito anos saberão no ato da inscrição a escola mais próxima com vaga disponível. Após o cadastro, haverá um prazo de dois dias para efetivação da matrícula de forma presencial na escola. A superintendência orienta que devido a pandemia, cada escola está organizando de a sua forma de atendimento para as matrículas. Mais informações, os interessados poderão obter nas escolas ou no site da superintendência. O endereço é SRE Pouso Alegre ponto educação ponto mg ponto gov ponto br.